Nesta parte da unidade, vamos estudar o vocabulário relacionado às diferentes partes de um cardápio. Vamos ver agora se consegue encaixar as seguintes palavras abaixo da coluna correspondente na tela. Tuna salad, ribeye steak, mozzarella sticks, chips and salsa, chicken tenders, onion rings, grilled vegetables, grilled salmon, lasagna, pork ribs. Vamos ver agora mais palavras relacionadas a outras três sessões do cardápio. Side orders, acompanhamentos, desserts, sobremesas e beverages, bebidas. Como no exercício anterior, leia as palavras e veja abaixo de qual coluna você deve colocá-las antes de escutá-las. Mashed potatoes, apple pie, salad, coffee, steamed vegetables, soft drinks, bottled water, brownie, chocolate cake. Já aprendemos o vocabulário suficiente relacionado às diferentes partes do cardápio, comidas e bebidas. Clique em Are You Ready? Part 1 Part 1 Legenda por Sônia Ruberti